Vou no palco de Orfeu da Conceição Soar em cada palmo desse chão Cantar como se fosse uma oração Pois Deus é mais, faz Do samba verdadeiro o meu caminho Do som em mazo e branco um pergaminho Religião de anjos imortais Lá na luz de Oswaldo Cruz e Madureira O samba madurou de uma jaqueira Nasceu em cada fundo de quintal Saiu do subúrbio pro meu carnaval No axé de um alabê, na bajara vai tocar Velha guarda me benzer, as baianas vão girar Aieie, mamãe Oxum, salve São Sebastião Para o povo aplaudir Vê cem anos de paixão No axé de um alabê, na bajara vai tocar Velha guarda me benzer, as baianas vão girar Aieie, mamãe Oxum, salve São Sebastião Para o povo aplaudir A nossa senhora nação O trem apitou, na vai godou Na estação da saudade Com Paulo Monarco e Natal Gandeira no esclarial Um grito de quem ousa vence, se espalha no ar Chora a viola, sou águia e garra, não vai me faltar Meu ninho é um panteão de vambas Chegou a majestade do samba Lá vem Cortella, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Cortella e vou te dizer Só quem é Cortella consegue entender Lá vem Cortella, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Cortella e vou te dizer Só quem é Cortella consegue entender Quebra tudo! Agora é a nossa vez Vá na fé, Cortella! Vem! Vem! Vem com o rio! Lá vem Cortella, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Cortella e vou te dizer Só quem é Cortella consegue entender Eu vou, vou no palco de orfeio da concessão Soar em cada palmo desse chão Cantar com o rio! Cantar com o rio se fosse o coração Pois Deus é voz! Faz! Na nossa vez o samba verdadeiro meu caminho No sol azul e pra poder lá vivo Religião de anjos e montagem Lá, na luz dos altos, cruz e madureira O samba lá durou de uma jaqueira Mas eu em cada fundo de quintal Saio do subúrbio pro meu balanço O axé do alapê, da baixa lá vai tocar Velha paz a me vencer, as baianas vão tirar Aêêê, mamãe, a chuva, salve São Sebastião Para o povo aplaudir, meus cem anos de paixão O axé do alapê, da baixa lá vai tocar Velha paz a me vencer, as baianas vão tirar Salve São Sebastião, para o povo aplaudir A nossa senhora nação O rei apetite, nossa linda pra baiana O rei apetite, nossa linda pra baiana Com Paulo, monarque natal Bandeira nos clarear O grito de quem ousa peste Que saudade, espalha no ar Chora viola, sou águia e cara não vai me faltar Não vai me faltar Só quem é a tortela consegue entender Lá vem a tortela, corre pra ver O centenário de amor florecer Eu sou o tortela e vou te dizer Só quem é tortela consegue entender Em cima O palco de ovel da construção Suar em cada palmo desse chão Tentar como se fosse uma oração Pois Deus é mais Paz O salva verdadeiro o meu caminho Um sonho azul e branco o pergaminho Religião de anjos imortais Lá Na luz do João do Cruz de Madureira O salva madurou de uma jaqueira Nasceu em cada fundo digital Saiu do subúrdo do meu canal O axé O axé do Alamei A paixão não vai trotar Vem na guarda me vencer As baianas vão girar O rei amanhecer Salve, 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 salve Para o fogo a partir Você é a luz de paixão O axé do Alamei Da baixela vai trocar A pincelha para me rever As baianas vão girar A rei amanhecer Salve, 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 salve São Sebastião Vai o fogo aplaudir A nossa senhora nação O tempo entrou Trabalhou toda a sanção da saudade O Paulo, o Paulo, o Paulo e o Natal Grandeia, a luz clarear Um grito de quem ousa vence Se espalha no ar Chora, viola Eu sou o que? Sua águia e garra não vai me faltar Meu ninho é um panteão de fama Chegou A majestade do samba Lá vem cordela Corre pra ver Um centenário de amor Corre pra ver Eu sou o portela E vou te dizer Só quem é cordela Consegue entender Lá vem a cordela Corre pra ver Um centenário de amor Corre pra ver Eu sou o portela E vou te dizer Só quem é cordela Consegue entender Lá vem a cordela Corre pra ver Um centenário de amor Corre pra ver Eu sou o portela E vou te dizer Só quem é cordela Consegue entender Lá vem a cordela Que lindo, minha comunidade